O cinema, eu vejo como o cinema tem um papel fundamental, não mais nem menos, mas um papel fundamental na criação e no estabelecimento do nosso imaginário social. Eu vejo, inclusive, refletido nas minhas produções. Eu acho que, por exemplo, até em Bicha Travesti, que era esse lugar de o que eu sou, quem sou eu, quem vai me desejar. E é muito esse lugar da... Será que alguém é capaz de me amar? Será que alguém é capaz de amar uma Bicha Travesti ou essa invenção do que eu estou fazendo? Eu vejo muito isso na responsabilidade do cinema, das novelas e de tudo mais, no que diz respeito na criação das nossas sensações, das nossas afetividades, isso de forma reativa mesmo. O cinema é muito responsável pela criação do nosso imaginário em relação aos corpos, desejos e afetos. E o cinema, principalmente para mim, nessa possibilidade de criar outra coisa mesmo, de criar um outro imaginário social e de uma outra afetividade para mim. Porque agora, inclusive, se antes eu tinha esse lugar e essa busca pelo amor, e ainda tenho, de alguma certa forma, a minha vontade hoje, na verdade, é destruir o amor. Eu quero destruir o amor. Porque o amor, como eu vejo, ele beneficia quase que exclusivamente aos homens, né? Os homens foram feitos e criados para serem amados pelas mulheres, e nós fomos feitas e criadas para amar os homens, deixando eles num território completamente seguro. Para que eles, como eles veem nos filmes, possam conquistar o mundo, possam ganhar dinheiro, possam ir para o espaço público, enquanto que nos filmes, a grande saga das mulheres e do feminino é conseguindo ser amadas. Como eu quero, ou como eu queria. E eu acho que é esse lugar de confronto com o próprio cinema, que ainda se coloca em todas as nossas obras, de uma certa forma, né? O amor é um território intocado e sagrado, né? Deus é amor. E eu acho que por isso que eu quero destruir o amor. Esse território intocado e sagrado, que é uma das principais ferramentas de manutenção do sistema. Que é o que mantém as coisas como estão. E é onde se pede mais amor, mais amor. E é esse amor que mantém as coisas como estão. E por isso que para mim parece ser tão difícil, talvez, destruir o amo, ou a casa do amo, com as suas ferramentas, né? E nisso eu quero começar a me propor, e é isso que eu venho acompanhando, inclusive, nos filmes que eu já fiz, nos processos de pensamento que eu venho carregando, né? Como construir outra coisa entre nós, principalmente entre o feminino, né? Porque os homens, eles amam uns aos outros, eles admiram uns aos outros, eles beneficiam uns aos outros, né? Eles criam vínculos realmente fortes uns com os outros, né? Enquanto o feminino é deixado num espaço de servidão e sexo. E entre nós, esse jogando sujo que fez com que a gente disputasse por eles, pelo seu amor, né? E eu acho que é nesse lugar de investigação agora que eu venho, que é destruir o amor e construir outra coisa entre nós. Para que a gente nos deixe um espaço seguro, né? Para que a gente consiga fazer circular entre nós afeto e dinheiro. Segurança também. E é isso que eu percebo como potência do cinema, que é uma reinvenção. Porque os afetos e as sensações, as emoções, os sentimentos, também são temporais. O amor... Gente, estou me sabotando mesmo. Está bom, não, 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 não. Mas é isso. Eu acho que é isso. E eu acho que é perceber essa capacidade do cinema, de criação de sensações, emoções, sentimentos. Não só do cinema, da arte, né? E da arte como ferramenta para criar sobre mim mesma e sobre as minhas relações, né? E é nesse lugar que eu vejo essa potência do cinema e é por onde eu estou investigando e estou indo nesse caminho. Eu respondi? Sim. 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 Desculpa. Boa. Então... Quando... Enfim, o PAG foi o meu primeiro filme e aí... O processo de construção do PAG 13 começa mais ou menos quando o PAG começa a circular em festivais. E nessa circulação de festivais, na verdade, eu falei antes nessa coisa de encaixotar e tal, porque eu percebi dois movimentos, um em relação ao Pelle e outro em relação a esse novo projeto que estava nascendo. Em relação ao Pelle, é que o Pelle é lido como um filme muito autorreferencial, quase que biográfico, apesar de não ser necessariamente. Só que ele, enfim, digamos que por conta disso, é um filme que acabou se falando bem, então é uma resposta muito positiva por parte do público, dos festivais e tal, se desenhou quase com um lugar um tanto seguro para mim, algo que eu poderia apostar para próximos filmes e tal, sem necessariamente se fosse algo que eu quisesse, eu cultivasse. de conseguir, tanto, eu falo assim, falo tanto em, talvez, uma questão mais, entre aspas, temática, mas eu falo mais especificamente em termos de linguagem mesmo. E eu conversando em festivais com pessoas, com outros cineastas, enfim, eu percebia também que, ao falar desse novo projeto que estava nascendo e de como eu pensava de não usar linguagem e tudo mais, eu percebia um certo, principalmente por parte de pessoas brancas, assim, eu percebia um receio de, tipo, você tem certeza, sabe, tipo, não se falava isso tão explicitamente, assim, mas sempre ficava um certo, tipo, parece que você vai pisar em um terreno que não é bem o seu, assim, sabe, você vai se atentuar em outras coisas. Então, eu tinha, por conta disso, assim, eu comecei a, também, quase querer me desafiar mesmo, sabe, de não apostar tanto em lugares tão seguros, apesar de, assim, claro que, não que o pede, o filme em si, a concepção dele, tudo, seja um lugar necessariamente seguro para mim, porque o filme também foi um filme difícil de ser feito, mas, mas eu queria, enquanto um cineasta, artista, preto, eu queria poder afirmar essa minha liberdade de poder trabalhar o cinema da forma como eu quisesse, e não dos termos que queriam que eu estivesse presente, sabe, nesses espaços. Então, acho incrível que o pede tenha circulado, tudo mais, aceitação, e agora o pede 3 também, aparentemente, está tendo uma recepção legal, e eu acho que é um pouco isso, é, no que diz respeito a mim, é, realmente, é, provar, não provar para mim, mas, é, ganhar também essa minha segurança de saber que eu vou poder explorar o que eu quiser dentro do cinema, não necessariamente algo tão central, autoreferenciado a mim, a minha experiência, negritude ou qualquer coisa assim, mas também, de, porque eu acho que essa não é uma experiência só minha, é uma experiência de, pra mim, todos os cineastas pretos e pretas que eu tenho conversado ao longo desses dois anos, assim, é, a partir do momento que a gente começa a sair um pouquinho dessa, dessa nossa marcação, e já, não, mas, peraí, e aí você já começa a ser barrado, você já está fugindo, então, é um pouco isso, assim, sabe, inclusive o filme, pra mim, diz muito, o filme, ele, pra mim, o norte do filme sempre foi muito uma, se eu fosse eleger uma palavra, é realmente liberdade, assim, inclusive a escolha da música da Nile e tudo mais, assim, porque, eu acho que as coisas meio que se costuram, assim, né, tipo, essas vivências das meninas, com a questão do território, com a questão de negritude, com as minhas, minhas questões pessoais também, acho que tudo, de uma certa forma, tem essa palavra liberdade, ou uma tentativa de se libertar, uma tentativa de estabelecer realmente um lugar, outros lugares possíveis, sei lá, acho que é um pouco isso. Então, amiga, eu também estou contigo, eu quero destruir o amor. Hoje, quando eu voltar para o Rio, eu quero voltar muito naquele estilo do primeiro plano, do R3, quando a gente pega, a gente vai com aquela disparada muito coisa nova, assim, pra ir, e chega, você vira, e diz, você não me imaginava em Brasília. Eu quero agradecer a todos, quero dar um beijo para a Mia Diva, Mia Diva, uma das atrizes, Tandara, Vital, Joy, Camila Galdeão e a senhora Karen. E quero agradecer a vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.